E bom O que é isso? e de ouvir o homem Atlas qual é meu nome qual é al Rihal qual é gente qual é a Katareza qual é a canna qual é a paciência não sei, mas só eu aqui estava para Ellie vamos aos вниз está Simmons vai chegar um Quan eu facts eleira meu irmão não é só agora mas tem Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ali, amigo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meu nome é Arden d'Ell. Você não tem o meu nome? Você não tem o meu nome? Você não tem o meu nome. Você vai com o meu nome? Obrigado. 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 Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo. Nós temos moruldade. Para você? Pro Ой... Alanara. Sei não. Eu não sei o que é nenhum lugar. Hoze... Não tem Um milagre. Habeu, o Alexandre réussi E premiste vivo Você tem col descended espíritu Que 선생님 aqui é um anfeite 전 um 반 zitten Você está com uma ma Bowie que você tem um d jou масelhade Sim Você é a um monarquinha de 500 dólares Se vocêtia também alguém algum�ipado Mas tem foquinha de 500 dólares É合 어머 państE que você tem um 5 dólares Sim Vou me abro E' onde? Eu vou descansar para mim Quais os acron tinham? Tudo bem? Eu sou um homem. Eu sou um homem quebrado. Por favor. Você não é um homem quebrado? Sim, sim. Mas... Eu sou um homem quebrado 60 anos. Você não sabe por mim? Eu e eu e eu sou um homem quebrado. Eu entendi você, irmão, sei lá, eu disse que você não conhecia o homem quebrado. Eu sou um homem quebrado. Você é um homem quebrado? Sim. Eu sei que não sou uma pessoa. Eles são um homem quebrado. A questão é não só a pessoa quebrado. A questão é um homem quebrado. É isso aí. Apenas não tem problema. Não tenho problema. Não tenho problema. Eu vou ficar com você até chegar no meio. Eu vou te dar para você. Eles vão te dar para você. É isso aí. Você é legal. 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 Você é legal.